faz tanto tempo não, eu lembro que o pau tá quebrando chegaram os bichão ah, pra matar o personagem pra tentar, né eles acham que não conseguiu, vamos lá se bem que eles são bichão também, Aletia nem parece que é que vem essa família não se traga como é que safada o cachorro louco é um clássico de apelido pra gente zika eu acho que eles vão morrer rapidinho olha o ar cabeça de cuia eu lembro que o leilão tinha sido esvaziado, né se fosse uma disputa de feiura disputa uma uma esse é o levi gordo ele é baixinho então não mas a menina ali como é que é assim? rosa? não se as bestas não der gente esses bestas ai não vão dar mesmo isso é viu já parte retirada ué ai não sabem que é a trupe fantasma ninguém sabe quem roubou o dinheiro quando eles chegaram lá o pessoal da trupe já estava tudo roubado ô louco e esse bicho ai não está a mão eita quebrou a mão a gente já é tão bom hein falei vamos todos morrer o arrancou o braço entendi não o que você está fazendo com a morelha o 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 é o cachorro maldito por isso que é cachorro louco isso é truco? o 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 é melhor ele com sangue no olho o 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